Está chegando o JPX 4x4, para você enfrentar os altos e baixos do dia a dia. JPX 4x4, veículo oficial do exército francês agora também produzido no Brasil. Motor Peugeot a diesel de última geração. Tecnologia a toda prova. Quanta ladeira, ai quanta, quanta poeira. Que buraqueira, ai que tremenda ladeira. JPX 4x4, para você enfrentar os altos e baixos do dia a dia. JPX 4x4, para você enfrentar os altos e baixos do dia a dia. Felipe, você enfrenta os altos e baixos do dia a dia. Obrigado.